E hoje, e amanhã, nós sabemos que é isso, não sabe não, é para saber, mas todo mundo aqui sabe o dia que nasceu, sabe, sabe né, eu vi que morreu, não, morreu ainda não, bem, então veja bem, são três, são três nascimentos, quem me ensinou isso é o Padre Cano, são três nascimentos, qual é o primeiro nascimento? Quando a gente sai do útero da nossa mãe, né, quando eu era pequeno, até 12 anos, eu não sabia de nada, era proibido, a mãe ficava grávida, mas ninguém podia nem perguntar o que era aquilo, entendeu, porque era carão e toma pizza, era tudo segredo, e quando o menino nascia, também, a gente não podia saber, porque o papai levava a casa das comadres, né, e se sabia lá em Caicó, que era um avião que trazia, e toda vez que nascia lá em casa, passava um avião em Caicó, não sei o que era isso, coincidia, né, é a coisa mais difícil do mundo, então, eu botei na cabeça, porque era um avião, uma irmã minha disse que viu, quando lá do avião soltou o pacote, até isso, então, esse primeiro nascimento, em Raimundo, lá no pensionado, com aquela turma toda, então, o primeiro nascimento, eu só vim saber, quando eu entrei no seminário, com 12 anos, anos, que o padre espiritual me explicou, aí eu também saí espalhando, é, para todo mundo, e, esse nascimento é interessante, a gente observar, a criança é formada dentro da mãe, não é, um mundo muito pequeno, não é, uma vidinha ali, muito estreita, muito individual, mas, quando ele nasce, se depara com essa realidade que nós estamos vendo aqui, quer dizer, já é, um mundo maior, não é, o relacionamento, vai ser agora, com outras pessoas, iguais, e semelhantes, e que diz, a Bíblia, que nós não podemos fazer distinção de pessoas, pode nascer do jeito que nasceu, na pobreza, na riqueza, bonito ou feio, mas é uma criatura de Deus, só que nós, quando nascemos, nascemos, trazendo em nós, uma marca do pecado, dos nossos primeiros pais, eles pecaram, e passaram, para toda a humanidade, esses pecados, então, precisamos nascer agora, pela segunda vez, aí, qual é o nascimento agora? é o batismo, é o batismo, é, tanto que teve um doutor da lei, que foi perguntar a Jesus, Jesus, o que é que eu devo fazer, para ganhar a vida eterna? aí, Jesus respondeu, você precisa nascer de novo, ele era doutor, sabe como foi que ele entendeu? eu, um doutor, me desculpe, ah, quer dizer, que eu tenho que voltar, para o ventre de minha mãe, para nascer de novo? aí, Jesus disse, pelo amor de Deus, você é mestre, Israel, faz uma pergunta dessa, já nasceu, do útero da mãe, já nasceu, quem já nasceu da carne, nasceu da carne, eu estou falando agora, um novo nascimento, nascer da água, e do Espírito Santo, Jesus fez uma referência, ao batismo, é, tanto que Jesus, até se batizou, ele não precisava, a gente ouviu hoje, no Evangelho, mas, o que foi que ele disse, a João Batista, chegou lá, para se batizar, aí, João Batista disse, sou, o senhor se batizar comigo, eu sou quem deve se batizar, aí, Jesus disse, me batize, para que se cumpra, toda a justiça de Deus, sabe o que Jesus disse, para João Batista, que a gente tem que se batizar, para fazer, a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, a justiça de Deus, no Evangelho de São Mateus, significa, você fazer a vontade de Deus, o que é fazer a vontade de Deus, é obedecer, aos mandamentos de Deus, os primeiros pais, pecaram, porque eles foram desobedientes, então, o pecado, muita gente pensa, que o pecado, dos primeiros pais, foi comer uma maçã, não tinha nada de maçã, não, minha gente, tinha nada de maçã, eu acho, mas, maçã, não é, tem negócio de maçã, é um símbolo, a fruta, é um símbolo, nem é maçã, é um símbolo, mas, o pecado, sim, tem gente que pensa, que foi pecado de sexo, não, não foi pecado de sexo, porque foi abençoado, Deus criou homem e mulher, e abençoou, e mandou frutificar, e prosperar, e dominar, e subjugar, e fazer crescer, e multiplicar, papai lá em casa, pegou essa palavra ao pé da mente, foram 13 meninos, é, porque pensava que era só multiplicar todo ano, é, e teve uma comadrinha aqui em Natal, que ela teve 25, é, 25 filhos, e quando ela estava, e quando eu fui celebrar as bodas de prata dela, viu, escutem essa, que é bem interessante, ela, ela marcou as bodas de prata, quantos anos são? 25 anos de casamento, assim, bodas de prata, aí, eu fui fazer a missa, aí, eu disse desse jeito para o pessoal, minha gente, eu estou recebendo aqui, um casal, de bodas de prata, ela já tem 24 filhos, e está grávida, o 25º, a igreja quase que vinha abaixo, aí, mas é porque ela teve de 2 também, viu, não era todo, não, não, ela teve de 2, aí, sabe o que foi que aconteceu, o menino que estava no ventre dela, nas bodas de prata, dizia quem foi o papo, e eu, foi porque eu fui, terminou me convidando, e eu fui o papinho dele, é Vicente, né, ele não está aqui não, por isso que eu estou falando, né, então, e, e, essa é a ideia, da, a mentalidade desse senhor, e muito de igreja, muito religioso, é que, tinha que multiplicar, tinha que fazer, menino, muito, era essa a ideia, que o pessoal tinha, do crescermos, e multiplicarmos, agora, mudou muito, graças a Deus, né, é, tudo contou, um, né, um ou dois, menino, mas, antigamente, era assim, pegava o pé da letra, então, se você já nasceu, não é, de seu pai, de sua mãe, não precisa mais voltar, não é, para o tempo do útero da mãe, você agora, vai ter um novo nascimento, que é a graça de Deus, você vai se tornar, filho adotivo de Deus, pelo batismo, então, o batismo, passa a ser uma necessidade, também, porque você vai iniciar, uma nova vida, que Jesus veio trazer, a vida da família divina, e, ele quer que nós, passamos parte, ele veio, como Deus, se fez um de nós, para que nós, nos tornássemos Deus, então, nós vamos participar, da família divina, aí, quando é que vai ter o terceiro nascimento, eita, vamos ver se vocês acertam, quando é que vai ter o terceiro nascimento? quando morrer, é, aí, quando você morrer, aí, vai nascer, não termina com a morte, aquela morte biológica, aquele enterro, é uma necessidade, para você nascer, para a vida eterna, aí, agora, nem é mais o útero, nem é essa terra, que a gente está vivendo, agora, é a universalidade divina, você, agora, participa, de todos os segredos, de todos os cristãos, você entende tudo, não precisa mais, de festa de São Sebastião, nem de canto, nem de leitura bíblica, nem de missa, nem de explicação, você já está, sabedor, de virtude, não é bom isso, mas tem que morrer, mas não queiram agora, não, vamos aguardar, não é, vai ter o dia, então, dois nascimentos, nós já temos, nascemos de nossa mãe, nosso pai, nascemos do batismo, todo mundo aqui é batizado? Sim! Tem gente que não é, não, aquele povo todo ali, ah, é, não, aí é, ah, sim, então, todo mundo aqui é batizado, então, todo mundo já nasceu duas vezes, só está faltando uma, ninguém sabe o dia nem a hora, Jesus disse, mas, nós devemos estar preparados, por isso que tem essa festa, todo ano, que é uma forma de nós nos prepararmos, para esse encontro definitivo com Deus, porquê? Quando Deus nos chamar para Ele, Ele vai pedir prestação de contas, e sabe qual é a prestação de contas? Nossa, é bem boazinha, é como é que nós fomos irmãos uns dos outros, é só isso, se nós fomos fraternos, e Deus nos dá o dom dessa fraternidade, nós estamos aqui, cada um veio de uma família diferente, não é? Mas, todos nós somos irmãos, porque nascemos do batismo, fomos enxertados em Jesus Cristo, e Ele é o irmão mais velho, e Ele faz porque todos nós nos tornemos irmãos uns dos outros, por isso que nós devemos praticar as obras de misericórdia, e o mandamento do amor ao próximo, é só isso, não tem muita coisa na religião, agora, é uma exigência muito grande, porque não é fácil, às vezes tem gente que a gente não gosta, tem gente que a gente, ou do caderno, não é? Tem gente que a gente não passa nem na porta, lá em Caipó, quando a gente era pequeno, aí todo menino briga, viu? Não sei se é da briga, mas todo menino briga, aí eu tomei a bola do menino vizinho, a mãe do menino veio tomar satisfação lá em casa, porque eu cheguei com a bola, aí a mamãe disse, quem é essa bola? Eu disse, eu achei, eu não queria achar, eu sabia que era do menino, mas aí eu disse, eu achei, aí a mãe ficou assim, ela achou essa bola, essa bola perdida, e daqui a pouco a mulher veio tomar satisfação, aí foi uma briga das duas, eu vi um filho, e a outra mãe respondia, cada mãe quer ver com o seu filho, não é? Tem unhas e dentes, ninguém deixa no filho, que dá muita satisfação, aí, sabe o que que eu recomendo isso? Não passe na calçada dela, vocês sabiam disso? É bem perto, eu achava bom, porque eu ia pra rua, aí quando chegava na calçada, a mulher eu descia, a rubia, ela ia pegar na outra calçada, mas eu achava muito bom isso, é uma delícia, aí depois quando eu cresci, né, aí me acostumei e entendi, quer dizer, e são coisas que acontecem, não é? Na vida da gente, mas isso tudo é superado, nós podemos superar, e a gente supera com a reconciliação, que a igreja tem um sacramento só pra isso, do perdão, das ofensas, e também a gente pode pedir perdão ao outro, se por acaso houve algum atrito, algum conflito, alguma malquerência, não adianta a gente guardar dentro de si, porque ofende, está dando câncer, não é? A gente ficar com raiva dentro de si, atrapalha tudo, viu? Isso é ter dentro do médico, então não adianta. Então a igreja, ela é a mãe de todos nós, e ela propõe uma vivência fraterna, e a gente manifesta isso na caridade aos outros. Muitas vezes a gente pensa que a caridade é só dar esmola, mas a caridade mesmo é a gente fazer o bem, e não desejar o mal à pessoa. E isso a gente faz porque tem uma consciência da filiação divina. Nós formamos, portanto, a grande família do povo de Deus, e todos nós devemos ser tratados igualmente. Ultimamente, não sei se vocês estão, só pra terminar, ultimamente, não sei se vocês estão observando, estão surgindo algumas leis homofóbicas, não sei se você tem que ter cuidado, é o Alisson, o Alisson que é jogador do ABC, ele está chateado porque o goleiro do outro time chamou a ele de macaco. Aí não pode chamar a pessoa de macaco, né? Porque é preconceito o uso. Aí tem lei também, viu? Pra isso. Aí tem lei também se você é raça negra, aí tem o racista. Se você é pobre, aí também desconfio de você. Aí tem lei pra isso. Mas não precisava de nenhuma lei dessa. A única lei que precisa, que Deus já deixou, foi o amor aos irmãos. Pode ser ele quem for. A gente tem que amar. Ele pode ter a atitude que tiver. Nós temos que ter muito amor, muita caridade para a pessoa em compreensão. Não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo, mas significa que você tem que ter a compreensão e a devida caridade e o respeito pela pessoa humana. Sabe por quê? Porque cada um de nós é digno, porque Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo pelo batismo. Na hora que a gente está batizando, a voz do Pai está falando. Este é o meu filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu amor. E assim nós devemos fazer também, uns para com os outros, assim seja. Fiquemos de pé e vamos renovar o nosso marquino. Obrigado.